Música 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 O que é que você é minha, minha, tu sabe que é minha, minha minha vida te botei, te botei, te divando e te soltei, ela gosta de gasolina, dame mais gasolina, eu quero ver como ela nos menea, mueva-se boom boom girl, taqui taqui, taqui taqui, rumba! Eu não te vou negar, estamos claros e já, esto pa que quede lo que yo hago dura, com altura, demasiadas noches de travesura, com altura, tu eres puro, puro chão. Já, estou se pacenta, pus parça, uuu, uuu, ta sem ver que vai perde mais um, hoje a gente tá bando, a sua um vagabundo, relaxe e aproveita a oportunidade, eu não gosto muito quando no rolê tá todo mundo, eu e você no quarto escuro. Fazendo de sala ficar até mais tarde, ai, ai, ai Sente o som aqui, se eu agitar demais E que eu amo o jeitinho que você faz, e faz, e faz Quando eu tava com a mini I'd give my laptop to home and tonight I'd do anything for that boy I can't remember to forget you Eita caralho! Ela me faz de cavalão, monta por cima e me dá bucetada Ela me faz de cavalão, monta por cima e me dá bucetada Tó, tô, cavalgada, só, cavalgada, só, cavalgada E então repara, quando eu dançava, joga bem na tua cara Tu vai entender porque que a preta é mó barrada Uma sentadinha você vai se apaixonar E então repara, quando eu dançava, joga bem na tua cara Vapo, 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 vapo Então lança a tremidinha Vapo, 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 vapo O Gênero O Gênero Ip nesse cachorro, Vila Lata Ip nesse cachorro, Vila Lata O Gênero O Gênero O Gênero O Gênero Lutaria toda hora, amor, safadeza Sacanagem liberada Chacoara a garrafa Fica louca pra fazer amor Se a risca é pular na bala Pagando e rajada Essa pente rara se calou Então não complica Sao no meu abulador Jogando a vida de ano Antes lá e não tinha nada E ninguém dava moral E agora que o trem voltou e você foi Mas agora não dá Joga essa xeraca no meu fuzil de luna Tinha batida Tinha batida Cada hit na favela Vai, é um terreno Que cozinho, que rabão Baita, baita Cachá, rosa, curva e saca Rainha, faz o que são? Várias posições maneiras Que aprendeu lá no casal Agora é sarra, 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 sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode I'm getting ripped tonight I'm getting ripped tonight RIP that pussy, yeah I'm going in tonight Bitch, I'm a big gangsta I turn around with that foreign love Cocaine slang, yeah A hundred of them just order Vai se trata garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Brega Funkz Antigo Check Gera, gera, gera maquitéria Gera, gera Porque eu sou da putaria e é disso que elas gostam Porque eu sou da putaria e é disso que elas gostam Mas eu dou pra que tá morta, pra que tá vivo, eu dou é picada É o barulho que ela faz quando eu começo a quicar Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Ela deixa a bunda lenta, deixa a bunda lenta Sobe com a bunda lenta Pra mim é só pancada e toma treo Gravida, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca E pode soltar Pode balançar, pode, pode balançar Olha o barulhão da transa Vai LS, lança brava, vai, 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 vai Vou mudar a aceleradinha, devagar, devagarinho tu vai Embaixo, 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 devagarinho tu vai Que a gente vai trombar, hoje eu vou revoar Então mexe a bunda e chacoalha água Se tu quer tem, então brota Que a gente transa depois do baile de marola Perguntas de irmãos Quem é o mais chato? Quem é o mais mimado? Quem se apaixona mais fácil? Quem nunca sai do celular? Quem nunca responde no zap? Quem dorme mais? Quem pega mais? Quem é o mais irritado? Quem nunca sai do celular? 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 Amiga, dorme aqui em casa Ô mulher, eu já passei sete dias na sua casa Vai mulher, mas um dia só não tem problema não Não, eu quero ir embora pra minha casa Não mulher, sua casa é aqui comigo Ô mulher, peste Eu vou parar de respirar Eu vou puxar o teu cabelo, fazer como antes Eu vou chutar tua buceta, te deixou afogante Eu vou apagar a luz, você vai tá suada Eu vou cair de boca na sua chota molhada Eu vou cair de boca na sua chota molhada Eu vou cair de boca na sua chota molhada Sempre assim, bateu a saudade e ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada eu acho gostosinho É o nosso segrede, mas eu vou confessar Se ela me chamar, eu broto na casa dela Mas se eu chamar, eu desce, eu sempre acima Uh, 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 uh City, rock, TikTok, stop, mob, mob, mob City, rock, TikTok, stop, bob Dois passinhos pra lá e pra cá Nesse bar eu vou, esbarrer no seu olhar Quase morri de amor E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, 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 tá movimentando E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, 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 tá movimentando I need love and affection Oh, 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 oh zessie vox Cause I got it And I watch you do And every other day I'll be watching you Oh, oh, oh I'll show you what it be on an Sei que tu gostar do brabo quando te pego se assanha Na frente do paredão como a banda da ladrão Na 120 BPM esse hit é maior onda Toma, 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 toma Foram poucos minutos pra conhecer Aqui me cavateu a gente ficou Eu moro na favela, ela é zonação É aí que o favelado se apaixonou A pressa fundamental que falta em mim Vou levar em claro quando for lá She gon' flirt in front of her nigga She like, fago, you gettin' bigger I remember when you was a lil' nigga And I got shots like that boy Tigger Yo, you're me for no trigger Don't wanna have to pick up on the body Don't know why they niggas said they wanna try me I know you're somewhere out there Somewhere far away E se um dia eu te ver Bota a chanta pra subir Bota a chanta pra descer Que saudade de você Que saudade de você With that cook, cook, make a nigga act right Bro, boy, don't deserve no pussy I know that's right Big bass, bustin' out the belly band Tigger man, Balenciaga, already black And all these bitches fuck It's big bass, bustin' out the belly band Tigger man, rockin' back Party back and know you bitches fuck It's up, ten' up Cara de ma- Ô maravilha, ôi, 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 que delícia, vai, ôi, 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 que delícia, vai Comidamente ela vai descendo, lentamente ela vem subindo Essa novinha no meio do peito, tá toda toda se divina Empurra e empurra lá na deda Vou te levar pro beco do beco, cê não escapa Vai levar uma sarrada, vai levar uma sarrada E se você passar, o Guilherme te pega Vem, novinha, sarrada, pereira Quando o grave bate forte, a gata quer jogar E na, 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 na Quando o grave faz do, e a bunda dela bate Olha, 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 olha Ok Não é cópia do flow, 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 foda! Big Brother é meu pau, só assisto mano minha grana no Paypal, não gostou, reclamala com Pedro Vila. Tá falando que me ama, mas amor de vagabundo é só na cama, então para de besteira, para com essa ideia. É você que me enamorou. Call me by your name, how do you like that I'm lying, do you want me? Call me, I'll drop everything, don't need your name, cause I don't know the same thing, fuck it, that's right. I've been stung by a horse, I've been stung by a horse. Bitch, I'm a ghost, I could go on for days and days, yeah, I do the most, wait, 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 whoa. Met this pretty ting, nice to meet you, mucho gusto, sweeter than a churro, she called me Papi Chulo. Mostra do talento, vai, vai. Vai novinha, 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 vem jogando, vai fazendo o poste, vendo ela vai descendo o cabelo, sempre toda vez, a posta, 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 posta. Quando o grave bate forte, a gata quer jogar e nananana, 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 quando o grave faz duuuu, a gata quer jogar e nananana, nananana. Mas RZO é engajamento na luta, é vantagem, me deu liberdade de representar cidade, sem diversidade, zona norte pro mundo, então parte. Ah, o salve é que não falha na conduta, filha de uma puta, veste a garapuça, vem da cara que me escuta, muda a tela, que te muda, que que foda, mudo, anda, mas não mudo, que se planta, me fa... Eu sou pinchadão e ela gosta disso, e eu morro só pra foder comigo, agora é me catuado. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal